Vamos começar pegando um isopor, esse é um isopor pequeno em forma de cilindro, né, aonde eu vou fazer a bandeja e eu encapei ele todo de EVA amarelo. Cortei em uma cartolina azul triângulos e em uma cartolina vermelha bolinhas. E aí eu fui colocando em volta de toda essa bandeja pra fazer o picadeiro do circo. Peguei um Pluto de pelúcia miniatura, na verdade ele é um enfeite de árvore de Natal. E aí eu escondi o chapéuzinho da forma que eu poderia esconder sem arrancar. Colei ele na bandeja e aí eu fiz uma bolinha de biscuit e colei na ponta do narizinho dele com cola quente pra interpretar, né, o bichinho do circo. Toda a papelaria da festa Mickey Circo que eu usei pra fazer essa festa está disponível no blog e o link vai estar aqui abaixo no box de informações. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho